Já está no ar a mostra Fátima Ortiz, 50 anos em cena. A atriz, diretora, produtora, arte educadora e dramaturga comemora cinco décadas de carreira com diversas atividades gratuitas para o público curitibano. E para contar todos os detalhes e toda a programação, nós recebemos aqui no estúdio ela, Fátima Ortiz. Seja bem-vinda, Fátima. Olá, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Olá a todos. Fátima, 50 anos. Primeiro, parabéns por ter construído essa carreira tão bonita. E a gente sabe que essa comemoração começou mais cedo, em 2021 ainda, durante a pandemia e agora está mais pertinho do público, é isso? Sim, nós fizemos uma celebração em 2021 na pandemia e agora, na verdade, é a realização de um projeto, um projeto de lei de incentivo municipal que foi colocado há dois anos atrás, então eu estou brincando que faz três anos que eu estou comemorando 50 anos de carreira. Mas está sendo uma delícia, porque cada uma dessas celebrações são realizadas de maneira diferente. E dessa vez a gente abriu essa mostra na terça-feira e foi uma festa muito linda que reunimos várias gerações de artistas para celebrar a nossa cidade. Chamava-se Curitiba, uma festa. A nossa cidade, os artistas, foi muito interessante. E é uma amostra, né, Fátima, que revela também um pouquinho de todas as suas facetas profissionais. Um trabalho que começou lá atrás como atriz, mas que você ganhou e foi desenvolvendo várias funções. Isso está na programação também, né? Está na programação. Na verdade, inclui a programação, o espetáculo Nave Mãe, que eu estou como atriz e fiz a preparação de elenco. Daí tem um outro espetáculo, que é A Morte de Ivan Illich, que trabalha essa questão da teatralidade e a literatura. Literatura e teatralidade. Esse vai ser bem especial, né, do Tolstoi. E daí tem o espetáculo infantil, que eu sou conhecida, né, nacionalmente pelo meu trabalho dirigido à infância. Então, está lá nos dois domingos do período da mostra, o espetáculo O Olho d'Água. Para as famílias, para todas as idades, para todo mundo. E ainda tem Com Que Roupa? Mulheres Travestidas em Shakespeare, que é um espetáculo onde a gente reúne três textos, três comédias do nosso querido Bardo, e coloca em cena, são comédias onde as mulheres protagonizam. E como que foi fazer essa seleção, Fátima? Porque é uma carreira extensa, né? E são vários trabalhos que vocês acabam reencenando, revivendo eles. Mas como que foi poder colocar tudo isso nessa mostra, apresentar um pouquinho desse recorte, né, de cinco décadas de carreira? É, esse recorte também a gente leva bastante em consideração a recepção, o público, né? Então, estamos trazendo um trabalho para as crianças, trazendo um trabalho para os amantes de Shakespeare, um trabalho mais clássico, trazendo um trabalho no Nave Mãe, que são textos autorais, e no Illich, como eu já falei, né, essa importância da transposição da literatura para o palco, porque a gente sabe que o teatro, ele se alimenta muito da literatura, existem muitos trabalhos que são transposições, adaptações, né? Então, também pega um segmentos diferentes, assim, de interesse do público. E como que é para você poder trazer, transportar tudo isso? Porque a gente está falando de 50 anos de carreira, mas a gente está falando também de quase 30 anos de um projeto que é bem caro a você, eu sei, que é o Pé no Palco e tem também ali a versão infantil dele, né? Como que é poder reviver tudo isso? E está trabalhando também, né, ao longo desses últimos três anos, essa homenagem já em todo o trabalho que vocês têm feito? É, então, o Pé no Palco é o espaço, né, o Pé no Palco e Palco Escola, é o espaço onde o nosso coletivo trabalha, se reúne, trabalha, e tudo isso que está acontecendo é fruto desses 28 anos de Pé no Palco. Começou em 95, uma turma pequenininha, e depois foi crescendo, 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 e hoje ele está espalhado pela cidade. Os cursos livres de teatro estão espalhados em vários locais, em vários teatros da cidade. E o Palco Escola, a gente está agora atendendo novamente, né, a gente está com o Palco Escola desde 2024, e a gente atende crianças de situação de risco social, atende crianças da rede pública de ensino que têm dificuldade de acesso aos bens culturais, então essas crianças frequentam a nossa escola para as aulas de teatro, que são aulas que sempre culminam em apresentações. Então, nessas apresentações, a gente reúne a comunidade. Então, o Palco Escola tem uma atuação bonita, né, honrosa na comunidade ali, no entorno do Palco Escola. A Vila Torres, Parulim, né, essas crianças todas desses colégios frequentam a nossa escola. E é um projeto tão bonito, né, que às vezes tem até fila para participar, né, Sátima? Sim, sim, mas a gente vai deixar aí o contato, né, para que entre em contato, né, criança que estuda em escola pública pode ser recebida, né, tem vontade de fazer teatro, pode ser recebida por nós. E agora, nesse segundo semestre, a gente vai trabalhar diretamente com as escolas parceiras. Então, também vamos para dentro das escolas com os cursos de teatro. Quem está assistindo a gente em casa, quer acompanhar um pouquinho dessa programação, pode também dar uma olhadinha nas redes sociais de vocês, né, Fátima? Sim, entra lá no meu Instagram, Fátima Ortiz, é no Instagram do Pé no Palco, do Palco Escola, está tudo detalhado lá, sinopse dos espetáculos, e dias, horários, é no Teatro José Maria Santos, que fica num lugar, na 13 de maio, né, com fácil acesso, com estacionamento ao lado. Tão gostoso, né, a gente, eu estou sentindo muito, estou muito feliz que a gente está sentindo agora a volta retumbante das pessoas ao teatro. Acho que é um momento, depois de tudo que a gente sofreu e passou, né, com a Covid-19, né, um momento tão, tão importante da gente, o teatro é essa arte, né, de pessoa para pessoa, né, um espelho, né, vivo. Então, as pessoas estão sentindo muita vontade, e os teatros estão cheios, e a gente está muito feliz com isso. A gente sente, né, até uma emoção sua, né, Fátima? A gente até conversava aqui, a gente nos bastidores, a Fátima estava falando desse início, né, da programação da Mostra, que foi na terça-feira, e que você sentiu esse carinho bem de perto, né, conta um pouquinho para a gente. Então, na terça-feira, foi muito bonito que nós reunimos diferentes gerações. Então, tinha na primeira fila ali um bandinho de criança, um bandinho de criança, filhos, né, as minhas netas, filhos dos atores, filhos dos amigos, netos dos amigos. Tinha lá na plateia a geração que viveu nessa cidade na década de 70, que viveu o maio de 68, né, que passou por todo esse período importante, né, da nossa história, e tinha o professor Otto Leopoldo Wink, que é um grande escritor, que estava lá também mediando essa relação. Foi muito bonito. Depois ficamos conversando, nos abraçando. Muita gente encontrou pessoas que não via há cinco anos. Então, está acontecendo muito isso, né, da gente, poxa, passou a pandemia, né, já foram dois anos, mais um tempo pós-pandemia. Agora que parece que a gente está podendo, que a gente chegou ali hoje e perguntou, dá para a gente dar um beijo? Dá para a gente dar um abraço? Dá, gente. Está dando para a gente dar um abraço e um beijo, né, no outro. E está sendo muito legal esse retorno depois de um susto, né? É um reencontro com a plateia e um reencontro com a tua história também, né, Fátima? Sim, sim, sim. Eu estou por lá. Vou estar por lá esses 15 dias no Teatro José Maria Santos, recebendo o público, que a gente faz teatro para encontrar o público, né? É o momento mais especial, né? As estreias, as apresentações, são os momentos mais especiais desse encontro. Tá certo. Pessoal que quiser curtir, então, a gente reforça. É acompanhando no Instagram. Sim, acompanhando no meu Instagram. Vai estar tudinho lá. Espero todo mundo. Tá bom, gente? Tá certo. Fátima, muito obrigada. Parabéns, mais uma vez. Que você possa voltar aqui para a gente celebrar sempre aí, 50, 55, 60 anos, que a gente possa celebrar essa próxima década aí. Muito obrigada, obrigada. A mostra, então, a gente segue até 3 de setembro no Teatro José Maria Santos. Programe-se.